Aqui, antes deste jogo que é um dos mais aguardados da temporada. Um jogo que costuma ser cheio de emoções e pouco recomendável para cardíacos, hein? O clássico entre os dois grandes rivais da cidade. É o tipo de jogo que parece que sempre existiu. Tamanha a importância dele para o torcedor. Um grande derby. O estádio de São Januário, Casa do Vasco, é do tipo que pode virar um caldeirão quando a torcida comparece em massa. Hoje é dia de amistoso. Que de amistoso, convenhamos, não tem nada. Nem para o ímpar eles gostam de perder um do outro. Vai dizer para alguém que esse clássico não vale nada, que é só amistoso, entre aspas. Aham, tá bom. Tá legal. Futebol, remo, basquete, vôlei, cano em cuspa à distância, para o ímpar, barra manteiga. Quando esses times estão jogando, vale tudo. Mas o que é barra manteiga? Bola, bola no gramado. Então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consabro, Mauro? O torcedor brasileiro ama odiar os seus jogadores. Todo mundo gostaria de ter esse cara na zaga. Menos alguns brasileiros, porque infelizmente ele não foi tão bem assim. Mas dentro do ar, a corpos vai melhor. É, eu concordo, considerando a capacidade dele de liderar, de organizar a defesa. Meteu a bola para frente. Meteu um bico nela, lá para frente. Chegou bem, recuperou a bola. Lá vem a bomba. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida. Boa defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Ele chegou por ali para limpar o lance. Deixou o marcador da saudade. Ih, que lugar de perder a bola. Deixou para trás a defesa. Está protegendo bem a bola, na subida ao ataque. Meteu ali pela esquerda. Ele mandou a bola para frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Silva. Chutão para frente. Marcelo. Desarmou o adversário e saiu com ela. Vem o passe. Chegou o bola certa. Procurou alguém ali na pontinha. Bela defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Chegou a tira do goleiro. Acabou o primeiro tempo. Aqui ainda não há gols. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Vasco da Gama. Jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso para o time. Foi esse pequeno detalhe. Fazendo um grande gol. Abriu pela esquerda. Recebeu a bola. E eles ligaram o contra-ataque. Ele tentou fazer tudo sozinho. Acabou perdendo a bola. Metida de bola ali para o companheiro. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Meu Deus. Chegou junto. Roubou a bola. Essa aí foi falta. E a bola chegou nele. Mandou a bola para o ataque. Recuou para o goleiro. Deu um carrinho forte ali. Balinho. Lançamento por entre a defesa. A posição é boa. Chocou. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Jogou a bola lá para frente. Olha só. Que grande arrancada. Chegou no carrinho para matar a jogada. Hamilton tem pouco tempo até o final agora, né? Se difícil, apareceu uma outra chance tão boa como essa para matar. Maiter, gente nova, entramos em campo. Correta alteração. O cara estava com peso morto em campo. Não tinha mais é que sair. Bola enfiada pelo meio da defesa. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro. E segundo, o trouxa aqui que fica... Está encerrada a partida. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Algum comentário sobre a partida de hoje? Empate justo numa história maravilhosa de um grande clássico e de um grande derby. Você está de parabéns pela partida que você fez, pelo jogo que você assistiu. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. Obrigado. 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 E aí 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 E aí